A bebe tá presente, adivinha, quando vai Se falar que ama eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, deita capote nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Sobe, pode te pedir na minha cama Joga essa batalha na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu luta, gosta é na brama E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa rabita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me am Joga essa rabita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me am Escolha esse cara aí, ó GGH chega Eu sei que eu sou E no outro dia liga e fala que me am